Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós teremos suflê de legumes com carne moída. Isso mesmo. Para adiantar o vídeo, eu já estou cozinhando uma cenoura grande cortada em um pouco, três batatinhas e um chuchu grande. Coloquei água, um pouco de sal. Quando a cenoura maciar, já está no ponto de escorrer os legumes e deixar esfriar. Pronto gente, já cozinhei os legumes. Agora coloquei aqui para escorrer. Eu vou fazer agora o refogado da carne. E só vou misturar a carne no legumes quando o legume esfriar, para não ficar cheio de água. Pronto gente, aqui eu tenho 300 gramas de carne moída de primeira. E para o tempero, eu vou usar uma colherzinha dessa de chá, de açafrão da terra, Cominho, coentro desidratado, cebola em pó, uma colherzinha e alho em pó. O sal é a gosto. Você vai usar o tempero que você tiver na sua casa. Vou adicionar. Pronto, já misturei todos os temperos. Agora vou tampar para deixar agregar os sabores. E vou fazer o refogado da cebola, do alho e do pimentão. Numa assadeira, coloquei 2 dentes de alho e um fiozinho de azeite. Se você não tiver azeite, pode usar o óleo mesmo. Vou fritar. O alho já fritou. Agora vou adicionar a cebola. A cebola já refogou. Agora vou adicionar o pimentão. Coloquei o pimentão e adicionei uma colher de sopa cheia de manteiga ou margarina. Adicionei também um pouco de molho de tomate. Agora já refogou bem. Vou adicionar a carne incluída. Pronto, pessoal. Já estou fritando a carne. Vou deixar ela fritar por 5 minutos e vou desligar o forno. Pronto, pessoal. A carne já está pronta. Vou tampar e vou preparar a terceira parte, que é a parte dos ovos. Pessoal, aqui no bowl, eu coloquei 3 claras de ovos e separei as 3 gemas. Agora vou bater as claras até ponto de neve. Pronto, já bati. Agora vou adicionar as gemas e uma pitadinha de sal. Vou adicionar 3 colheres de sopa de amido de milho. Pronto, gente. Já misturei aqui o amido de milho. Bati novamente. Aí vou dividir essa mistura, certo? Uma parte eu vou misturar nos legumes com a carne moída. E a outra eu vou deixar para cobrir e finalizar. Olha, pessoal. Já terminei aqui. Reservei essa parte para cobrir. Contei uma travessa média. E agora eu vou misturar os legumes, a carne, aqui com os ovos. Já misturei a carne com os legumes. Agora eu vou passar nos ovos batidos. Olha só, pessoal. Já misturei. Agora eu vou colocar aqui na forma, certo? E cobrir com o restante dos ovos batidos. Olha só, pessoal. Já espalhei na forma. Agora vou cobrir com os ovos. E fica desse jeito. Para finalizar, eu vou polvilhar queijo ralado. Pronto, pessoal. Já polvilhar o queijo ralado. Agora eu vou levar ao fogo pré-aquecido. Até secar as claras e terminar o cozimento. Daqui a pouco eu vou colocar o mostro final para vocês. Pronto, pessoal. O resultado final foi esse daqui, ó. Esse tá um cheiro delicioso. Vamos ver como ficou. Ó, pessoal. Fica assim, ó. Sequinho, tá vendo? Não leva massa. Apenas um pouco de amido de milho. E foi isso que tivemos para hoje. Suflê de legumes com carne moída. Por favor, pessoal, compartilha essa receita com seus amigos. Se inscreva no canal. Assista os vídeos. E ative o sininho para que você receba novas notificações. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.